Vou mostrar pra vocês a minha comida, fazendo o meu almoço. Tu quer me comer? Quero. Vou tentar me comer agora. Agora não, peraí que eu não tô... Hoje o último dia eu me vesti... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Cabeu na calça? Não é não, mista. Não é não. É da gilete. A gente já pegou o povo ali já. Olha o criado. É muito parecido. De índios, um defensor de índios no Brasil há tempos atrás, coisa de ano. Um dos maiores defensores de índios do Brasil. Ele entrou numa mata e índios, aqueles índios que eles falam que são aqueles desgarrados, que não tem contato com o ser humano, deu uma flechada no coração dele e matou ele. Você entendeu? Então ele ainda comentava assim, se esse índio soubesse que ele matou o maior defensor deles. Agora se fosse eu que tivesse entrado nessa mata e esse índio com uma flecha mirada pra mim, eu tinha metido bala na cara dele. Eu quero que não se foda, que ele é índio, que ele não conhece o ser humano e eu vou morrer. Você entendeu? Quem terminar de copiar já pode ir pra casa. Opa, tu já terminou? É claro. Duvido. Deixa eu ver. Oxe, oxe, oxe. Eu não tenho que provar nada pra tu não, moço. Tu não copiou certeza. Copiei, pô. Tu que é lerdo. Tchau, Oli. Tchau, professor. Ah, Oli. Traz o caderno aqui pra eu dar o visto. Deixa eu ver isso aqui, menino. Tu ia embora sem a matéria. Claro que não, professor. Direção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.